Senhor, eu sei que Teu este lugar Todos querem Te adorar, toma Tua direção Vem, ó Santo Espírito, o espaço preencher Reverência a Tua voz vamos fazer Podes reinar, Senhor Jesus, só assim Teu poder, Teu povo sentirá Que bom Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Visita cada irmão, ó meu Senhor Dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar Desfaz toda tristeza e certeza Desafor, glorifica o Teu nome, ó meu Senhor Podes reinar, Senhor Jesus, só assim Teu poder, Teu povo sentirá Que bom Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Visita cada irmão, ó meu Senhor Dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar Desfaz toda tristeza e certeza desse amor Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor 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 Aplausos